Olha meu povo, o repórter polícia está aqui no aeroporto em Codó, no Maranhão, onde acaba de chegar o governador Flávio Dino. E ele está aqui conversando com as autoridades. Vamos tentar aqui conversar com ele rapidinho. Boa tarde, governador. Essa maratona está imensa aqui no Maranhão. Amanhã tem uma inauguração do restaurante popular em São João. E o de Caxias será feito quando? Nós vamos ver com o prefeito Fábio. Fábio Gentil. Tudo bom, senador? Em relação ao... O governador, rapidinho, em relação aos vigilantes que estão com quatro meses atrasados. Olha aí só, viu? Está aí. Ele não quer responder. É o repórter polícia para a TV Banho de Caxias.